Então, estamos retornando à gravação da sessão da quarta de 5 de agosto pela manhã, após um breve intervalo. Vamos passar agora, impostando a pessoa física, e vamos passar a leitura do relatório e voto do item 81 da pauta, interessada Júlia e Carla Hernandes Mendes, e relatoria do doutor Ricardo Javegado, com a palavra. Fala, doutor. Obrigado. Data do fato gerador é 31 de julho de 2005. Envolve, então, o recurso voluntário contra a alta de infração, pessoa física, que levantou omissão de ganhos de capital na alienação de bens. Do relatório de sessão de piso, destaco para a compreensão. A infração, no decorrer da alienação do imóvel denominado Fazenda Ponte Nova, ela foi adquirida pelo empugnante e pelo coproprietário Pedro Mendes Neto, em 23 de dezembro de 2004, por 150 mil, conforme a escritura pública. Alienado em 12 de julho de 2005, adquirido em 23 de dezembro, e alienado em 12 de julho do ano seguinte. Mediante contrato particular de promessa de compra e venda, pelo valor de 825 mil, sendo 425 mil à vista em moeda corrente, ativo de sinal e princípio de parlamento. E 200 mil em moeda corrente, vencível em 31 de julho de 2005. E mais 200 mil mediante transferência de imóveis. Ficou ajustado. Que a posse da sede do imóvel seria transferida ao prometente comprador. Que a autoridade lançadora considerou o ganho de capital oferido proporcionalmente a valor recebido, ativo de sinal, importando o valor tributável de 347 mil, sendo imputável a cada coproprietário 50% do montante. Nas folhas 8, existe uma notificação judicial que tem por objeto o descumprimento da cláusula 4ª da referida promessa, que é uma discussão judicial em relação à entrega ou não da sede da fazenda. Houve uma impugnação, alegando em suma, que embora tenha ocorrido a mesa de negociação, nenhum valor teria sido pago ou recebido, apesar de discriminado no documento que sustentou a ação fiscal, de modo que não teria ocorrido o fato gerador e obrigação tributária. O acordo manteve integralmente o lançamento. Eu destaco do voto da instância a qual, que é a apuração de ganho de capital e organização de imóvel, conforme a legislação, se dá também com base em promessa de compra e venda. E no parágrafo 9 da decisão, foi o destaco do voto dela. A argüição da defesa de que não teria recebido o valor devido ao prometente comprador a título de sinal, não merece prosperar. Primeiro, a alegação é desprovida de qualquer documento comprobatório, não se prestando a afastar a evidência material em que se fundou o lançamento. Segundo, notificação judicial de folhas 810, em que o impugnante e o co-proprietário do imóvel acionaram o prometente comprador para fins de verificar o ano de implemento, por este, da cláusula quarta da promessa de compra e venda, permite constatar que o comprador chegou a ser emitido na aposta de sede do imóvel, de modo que o contrato não se reduziu à mera mesa de negociações. O recurso voluntário indica a recorrente, que ela concorda com a simples promessa de compra e venda do imóvel, sim, é instrumento válido para configurar a transmissão do direito sobre o imóvel, que é objeto do contrato e ocorrência do fato gerador. Mas tal documento deve observar requisitos legais para sua validação. Frisa que o citado contrato carece de revestimento de legalidade, posto que sequer foi registrado em cartório, não configurando então instrumento para comprovar a transmissão. Frisa ainda que o bem é litigioso e que não percebeu o valor, embora o prometente comprador tenha se emitido na aposta. Mesmo que a hipótese de rescisão do contrato por falta de pagamento não afaste a incidência do fato gerador, destaca que houve enriquecimento ilícito do prometente comprador e que não é justo que seja responsabilizado pelo imposto relativo à transação não regularizada. Ressalto que a lavatura de escritura em cartórios de rios de imóveis é condição para o compromisso de compra e venda adquirir a conteúdo de direito real. Seu pedido final é pela exclusão do crédito tributário exigido e subsidiariamente que se suspenda a exigibilidade do mesmo da solução. Passo ao voto. Por atender aos supostos, eu conheço o voto. Eu faço um comentário. Nas aligações, elas vão da seguinte forma. Desconstruindo os documentos que normalmente são usados para o lançamento. Quando faz-se um lançamento, costuma-se dizer que a promessa de compra e venda é, sim, suficiente para comprovar o valor e não o que foi lançado. Aqui é tal contrário. Ela diz que existe a promessa de compra e venda, mas não é suficiente para comprovar nada. E que só seria possível com a escritura. Parágrafo 9. Destaques que a impugnação baseou-se em suma na alegação de que realmente tenha ocorrido uma mesma negociação entre as partes. Para entendimento entre os promitentes vendedores e o promitente comprador. Que nenhum valor teria sido pago ou recebido, apesar de discriminado na promessa de compra e venda, que fundamentou a fiscalização. De modo que não teria ocorrido o fato de gerador da obrigação. Já em sede recursal, alega. Realmente, a promessa de compra e venda seria válida para configurar a transmissão em ocorrência do fato de gerador. Mas, na espécie, o estado do documento carece de revestimento de legalidade. Por não ter sido registrado em cartório, não configurando a comprovação da transmissão de direitos. O bem é litigioso e não percebeu o valor. E o prometente comprador se emitiu na posse, o que é alvo da ação judicial. E que houve o enriquecimento ilícito do prometente comprador, que não é justo que seja responsabilizada pelo imposto relativo à transação não regularizada, e que, sem a largatura de escritura, continua como proprietária do bem. Ou seja, dentre todas as legações que estão apresentadas, apenas de que não percebeu valor nenhum foi levantado inicialmente em sede pugnatória, além da contribuinte passar a concordar com a DRJ no ponto em que instrumento de promessa de compra e venda é válido para configurar a transmissão dos direitos. Necessário destacar que argumentos aduzidos são tão somente sede de recurso voluntário e não devem ser conhecidos, conforme decreto do PAF. Resta apenas, então, a apreciação da contestação de que não teria recebido nenhum valor na negociação do imóvel. Como se depreende do artigo 117, parágrafo 4º, doblamento do imposto de renda vigente à época, a promessa de compra e venda é considerada, sim, para apuração do fato do gerador do ganho de capital, sem referência a seu de implemento ou não. Destaque-se o parágrafo 4º do artigo 117, promessa de compra e venda que é, na apuração do gerador do capital, considerada a operação. 16. Descabida a sua legação de que não concretização do negócio por falta de pagamento é interessada tão pouco como prova tal fato. Aquele que a lega deve provar, uma vez que as reações providas em mesmo prova, que as justifiquem, não podem prosperar. Eu tinha medo de destacar que, em documentos judiciais encaminhados à fiscalização pelo juiz de direto da comarca de Camusí, verifique-se a existência da ação judicial movida pela interessada e outra, onde, na peça inicial, aqueles questionam a posse de todo o imóvel, e não só da sede, conforme determinado na cláusula quarta da promessa de compra e venda. Não se verifica, na peça inicial, questionamentos sobre pagamentos, face à justiça, apenas sobre a posse de áreas de pastagens. Não estão presentes nos autos judiciais documentos atinentes à outra ação judicial e o argumento precluso sobre a existência da ação judicial em curso, indicando o número de processos diversos desse citado. Por fim, impertinente o pedido da interessada pela suspensão da exigibilidade da cobrança, conforme o artigo censuramento no Código Tributário, conclui-se como escorreta a decisão da RJ. E, suposto, vote conhecer apenas da ligação acerca da não percepção do valor do negócio jurídico e da parte conhecida negar o movimento ao recurso. Este é o meu voto, Sr. Presidente. Colega, está aberto o prazo para esclarecimentos. Alguma dúvida? Então, vou passar... Mário? Só um minutinho, porque eu estou vendo aqui, realmente, no processo judicial, ela não está dizendo que não recebeu, né? Pois é. O processo judicial, ele é diferente das relegações que ela fala em sua impugnação em recurso. Ela fala que... Não deixa claro. Estava tentando dar mais uma... Não, não. Ela não deixa claro e ela combate que quer a... E ela fala que em sede administrativa que quer que o processo judicial envolveria o retorno da sede. Só que o processo judicial, na verdade, não envolve a sede. O processo judicial envolve as pastagens. É tudo contraditório. É, mas a minha dúvida maior é a seguinte. O imposto de renda, independente do contrato de compra e venda, tanto é a apuração dele, o pagamento parcelado, por exemplo, vai ser em função das parcelas que vão sendo recebidas, que vai ser pago imposto de renda. Então, o contrato, per si, não seria o fato gerador, seria o recebimento. E aí que eu estou querendo ver se... E eles partiram da ação judicial. O auditor foi intimado à justiça lá para poder mandar a cópia do contrato da promessa de compra e venda, pelo que eu estou vendo aqui. Agora, eu não consegui ver se ele nega o recebimento em algum momento lá no contrato do processo judicial. Eu estou tentando dar uma olhada aqui. Na inicial, não me pareceu claro, não. Se vocês quiserem dar uma olhada aí também, mais ou menos na página 30, na inicial, não está claro. Ele negando ter recebido, pelo menos, a primeira parcela. Porque, para mim, o contrato, por si, não seria o fato gerador, geraria o lançamento. E sim o recebimento. Que se ele vende para receber no ano seguinte, só ia tributar a partir de cada parcela recebida. Eu acho que não tem muita coisa aqui, não. Deixa eu só ver o relatório fiscal também, que eu não consegui ler ainda. Não. 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 É, o relatório fala exatamente isso. O ganho de capital obtido no recebimento de sinal. Ele só está tributando o sinal, né? Ele está tributando o sinal, que seria de R$ 400 mil, e que não considera o resto como adimplido. Um ano seguinte, ele já STABRAÇÃO. Ok, acho que dá para votar, não tem uma prova substancial de que não teve o recebimento, nem foi alegado isso na inicial. É, quem mais tem uma colocação? Mário, como vota? Ela está afirmando aqui que nem o valor foi pago, né? Apesar de discriminar no documento, tentou atuação, mas também não alegou isso na justiça. Quem mais tem essa dúvida? Não, não está. Então, Mário, como vota? Eu acompanho o relator, presidente. Martim? Também acompanho. Ludmila? Acompanho. Caio? Acompanhe o relator. Leonardo? Acompanhe o relator, presidente. Acompanhe o relator, presidente. Também vou acompanhar. Então, ficou a planilidade de voto, você tem 81, negar provimento ao recurso. Ficou, então, esses processos, essa sequência do 73 ao 70, a 80, de gelatória do Ricardo, todos os julgados. Com exceção de um, ainda vista de mesa. O 79, que ficou uma vista de mesa, mas acho que é coisa rápida, né, Ricardo? Sim. Então, em breve retornaremos aí, mas aí será devidamente conscienciado. Passa a palavra, então, agora, vamos passar para a pauta temática de contribuições previdenciárias. E o primeiro processo é da relatoria do doutor Caio Eduardo Beto Rocha, item 82, mas esse processo foi retirado de pauta. Foram três processos retirados de pauta, o 82, 73 e 84. Processo dos sindicatos ativadores do estado de Minas. E foram retirados por solicitação da PGFN e vão retornar para a pauta presencial. Então, passaremos ao processo 85, que será o próximo processo. Interessado é Carte Paz, Construções e Mineração. E eu passo a palavra para o doutor Caio. Ok, senhor presidente. Só uma pequena correção, é sindicato de ativadores do estado do Pará. A de Minas, a de Minas, está tudo em... É, que é de Minas, Minas e... São as Minas de Ferro lá do estado do Pará, Canadá. Tá ótimo. Então, 85, por favor. Tá. Esse processo 85, eu vou pedir licença para não... Para fazer um resumo bem rapidinho dele. Ele é um processo de contribuições previdenciárias, tá? Em que a empresa, ela está argumentando... Ela trouxe lá a impugnação, foi julgado procedente em parte o lançamento. E no recurso voluntário, a única ligação dela, ele pede a aplicação da retroatividade... Retroatividade benigna. Tá? Somente a aplicação da retroatividade benigna. Tá? Então, eu vou passar direto para o voto. Se, por acaso, ficar alguma dúvida, aí vocês me questionam. O recurso é tempestível no que diz respeito a esse quesito, deve ser conhecido. Entretanto, no que diz respeito a sua argumentação, não vejo interesse processual sequer em seu conhecimento. Se não, vejamos. Conforme acima resumido, o presente recurso voluntário trata de requerer apenas a aplicação da retroatividade benigna... De que trata a linha C do inciso 2 do artigo 106 do CTN. A multa dos autos. Ocorre que, após a interposição do recurso voluntário, em 8 de dezembro de 2009... Foi publicada a portaria conjunta PGFN-RFB 14 de 2009... Que determinou justamente a aplicação obrigatória dessa retroatividade benigna... Verificação pelos órgãos da receita. Nesse recurso voluntário, requer a contribuinte unicamente que... Aí eu reproduzo o pedido do recurso voluntário. Na letra A, tá bem... Bem expresso aí, inclusive tá... Destacado do original, o artigo pede a retroatividade benigna. Como bem se pode verificar, o pedido do contribuinte necessita exatamente o que consta da mencionada portaria conjunta... Que determina a aplicação da retroatividade benigna... A que se refere a contribuinte, mesmo que de ofício, pela Secretaria Federal do Brasil e pela PGFN. Assim, o provimento que o contribuinte busca, por meio desse recurso... Já consta da legislação tributária vigente... De onde decorre a falta de interesse processual ao presente recurso voluntário... Que, por esse motivo, sequer deve ser conhecido... Sem que isso represente prejuízo ao contribuinte. Eis que o que aqui se pede já está normatizado e é de aplicação obrigatória. Neste modo, voto pelo não conhecimento do recurso voluntário. Ele tá pedindo uma coisa que já tá... Obrigatoriamente determinado que a receita acolha. Que é a aplicação da retroatividade benigna. Colocações... Eu acho que eu não concordo muito. Primeiro, assim, você fala que é a legislação. Na verdade, o que existe é uma interpretação da legislação... De força cogente por força da portaria. Então, só do ponto de vista formal já estaria errado. A legislação não obriga a retroatividade benigna. O que existe é uma interpretação feita por uma portaria. E o que acontece? Antes de chegar... Portaria é ato. É ato emitido pela autoridade. Mas não é lei, né? Não é lei. Se fala da legislação... Só se for um sentido amplo. Mas, enfim... Aí é uma questão meio preciosista também. Mas eu acho que, antes de chegar lá na origem... A gente já tem uma súmula aqui que obriga a gente a fazer... Num momento antes... A questão está litigiosa. Não está? Está. O contribuinte pediu. E tem uma súmula que a gente tem que observar. A gente até vai estar deixando de observar a súmula. Até porque, se for assim, a súmula nunca vai ser aplicada. Em todos os casos que tiver uma retroatividade benigna... Ah, não. A origem vai ter que fazer isso mesmo? Então, quando é que eu vou aplicar a súmula? Nunca. Quer dizer, você vai estar tirando a efetividade de um comando de uma súmula do CARF. Se for dentro desse raciocínio. Então, dá uma pensada. Me sugere uma hipótese em que dentro desse raciocínio a gente aplicaria a súmula. É só para entender, assim. Eu entendi que não haveria interesse processual em você discutir uma coisa que já é de aplicação obrigatória. Mas, se a turma entender que, pelo contrário... A gente cansa de ver, eu acho, que caso que já poderia ter posterior à alteração legislativa que não é aferida à retroatividade benigna. Então, eu acho que... Está lindo o que o Rony falou. Eu acho que é caso, sim, da gente... Por mais que seja, tem a portaria de PGFN mandando, tem súmula aqui... Eu acho que tem... Só no momento anterior, né? Quando chegar lá, a gente sabe que mesmo que a gente não pedir... E tal, mas só que tem uma súmula aqui. A gente é obrigado por ter a súmula. Eu acho que aqui, nesse caso, nem vale a pena a gente... Nós nos estendemos muito, tá? Eu acolho a... Acho que é só lógico que eu estou dizendo que não tem. Não, não, não. A questão toda é mais assim, tipo... Ah, então, se é sempre assim, já que, de qualquer maneira, você é atendido... Então, para que existe a súmula? Para que esse processo chegou na Câmara Superior? Eles estão julgando, eles estão julgando isso. Então, eu quero dizer, justamente, é que eu acho que a aplicação da súmula era um momento anterior à... A questão está em litígia e é um momento anterior à chegada do processo lá na Câmara. Então, já, por força do artigo 72, a gente já é obrigado, nesse momento, que é o julgamento lá, a aplicar a súmula. Ainda que mesmo que, por algum acaso, a gente se esqueça, lá o contribuinte não vai ter prejuízo porque vai ser aplicado pela unidade de OIV. Mas é só isso. Não tem problema. Eu posso rever o voto. Eu não preciso nem levar a votação à minha proposta. A única alteração que vai ser que eu vou conhecer do recurso e vou dar-lhe provimento. É só isso? E o contrário da fúmula. O encaminhamento é simples. Por isso que eu falei, não há motivo para se estender... É, não, não é. A gente tem que focar na celeu, mas quando for necessário. Exato, exato. Se alguém tiver alguma observação, ou alguém, de repente, sei lá... Eu acho que essa discussão é aquela mesmo coisa que nós já tivemos em outros momentos. Se entra na emenda ou não entra na emenda, e entra no dispositivo ou não entra no dispositivo, né? Se coloca no dispositivo ou não. Deverá ser aplicada a sua... Não, ele não está nem conhecendo do recurso. Ele está falando que falta... Mas é a mesma coisa. Se ele não conhece, e aí não seria nem... Eu acredito, nem por falta de interesse, ele é pia de objeto, né? Se ele não conhece, não entra na emenda, né? Seria a mesma discussão que a gente tinha antes, né? Não, não é a mesma discussão. Não, não é a mesma discussão. Não é a mesma discussão. Que entra na emenda e entra no dispositivo, então é o caso de votar aqui também dando provimento. ou não é caso de não conhecendo o recurso, que já tem que ser feito de ofício. Não, mas eu revejo... Aquela discussão a gente está dizendo. Não, eu acho que não há motivo para ser leu, mãe. Eu acho que é mais interessante eu rever o meu voto para conhecer do recurso e dar-lhe provimento pela aplicação da súmula. Fica mais tranquilo e o resultado é... Mandar na mesa, com a assistência. É, o resultado prático no final das contas, só que você vai decidir agora. Você não vai deixar quando for a fiscalização, a autoridade fazer os cálculos, aplicar. Não, aplique isso, pronto. Inclusive, tem um dado isso. Quer dizer, de repente, pode vir aí alguém a... Outro momento, ele pode chegar, pô, existe uma súmula que é para ser aplicada. Esse colegiado não está aplicando a súmula. E aí, gerar embargo, gerar recurso especial, entendeu? Ele já mata e acaba com essa discussão. Então, existe um pedido nesse caso, mas nem de ofício o que a gente está pedindo. Então, o Caio está votando por dar provimento ao recurso, né? Isso, conhecer e dar-lhe provimento para a aplicação da súmula. Qual que é a súmula? Qual que é a súmula? Qual que é a súmula? Alguém entende? Pronto, e a súmula? A súmula dessas recentes? 99? Não é 99? É 119. 119. A súmula cá é o número 119, né? Que manda aplicar a famosa assistência de multas. Basta em volta. Acompanho o relator, presidente. Martim. Também acompanho. Ricardo. Acompanho. Acompanho. Leonardo. Acompanho. Juliano. Acompanho o relator, presidente. Me acompanho com a conformidade, ficou dado provimento ao contribuinte. E pode passar para o próximo, é o 86, né? 86. Perfil construtora. Esse é um CFL 68, onde nós não temos o principal, mas eu já verifiquei. Inclusive, eu copiei nos processos ali, eu tenho o processo principal, já estava lá na pasta, vocês todos copiaram, se quiserem ver. Trato, presidente, recurso voluntário, apresentado quando acordo ao número tal da DRJ de Porto Alegre, que julgou procedente em parte o lançamento, cujo elemento foi a seguinte. Segue a emenda. Conforme o relatório fiscal da infração, trato presente de autoinfração de obrigação acessória CFL 68, lavado por quê? No exame da documentação apresentada pela empresa, folha de pagamentos, RAIF, relação anual de informação sociais, GFIP, bem como consulta do Banco de Dados Constantes do Sistema Aquinisa, constatou-se que a empresa apresentou GFIP nos períodos 6-2003 a 12-2003, 1-2004 a 12-2004, 1-2005 a 8-2005, não incluindo a totalidade dos fatos geradores de contribuições previdenciárias, conforme planilhas anexas e detalhamento abaixo. Ele vai fazer um detalhamento do que consta do lançamento. Eu vou destacar daqui, são valores não declarados, principalmente com relação ao sócio José Carlos C.G. Panski-Argu, que era sócio-gerente, depois saiu, depois passou a ser prestador de serviço. Então, foram esses os fatos que levaram ao lançamento da GFIP. regularmente notificada do lançamento, a contumente apresentou a impugnação, onde alega, em síntese que, preliminarmente, seria nulo o lançamento por ofensa aos princípios do contraditório da ampla defesa, pois a fiscalização não lhe teria entregado os documentos em que se fundamentou para o lançamento, e com isso restou impossibilitada a defesa por não poder examinar referidos documentos. Seria nulo o lançamento também por ofensa ao princípio da legalidade e da segurança jurídica, eis que não existiria a base legal para o lançamento. Haveria também cerceamento de defesa por ter a fiscalização retido documentos, pelo menos até 1º de setembro de 2006, não restando outro caminho que não a devolução do prazo para apresentação de defesa ou declaração de nulidade do lançamento. Tratando as questões de mérito, já a partir de sua exposição dos fatos, argumenta ainda a impugnação, também em síntese que os supostos empregados declarados em RAIS e não declarados em GFIP não seriam funcionários da impugnante, mas sim da empresa Triunfo, e como tal foram declarados por aquela empresa. Haveria erro material na apuração dos valores relativos aos empregados que constariam em folha de pagamento e não constariam em GFIP, eis que, analisando por amostragem as listas de funcionários indicadas pela fiscalização, não constariam diversos erros materiais que apontam na peça impugnatória. A indicação do sócio da autuada como empregado, de 10 de 2003 a 8 de 2005, contraria o que a CLT define como vínculo empregatício, e que, após ter deixado a sociedade, referido o sócio atuou esporadicamente na empresa apenas a título de auxílio à sua esposa, sócia majoritária da impugnada, a título de assessoria, uma vez que a empresa, por exigência legal, precisa de um administrador. Referido o sócio, prestaria serviço de natureza autônoma à empresa, sem vínculo empregatício, sendo indevido o seu enquadramento como empregado, atraindo a aplicação do artigo 110 do CTN. Relativamente à sócia majoritária, argumenta que a contribuição previdenciária exigida foi declarada inconstitucional pelo STF, sendo por isso indevida a sua exigência no presente feito. Ao final, requer a nulidade de todo o lançamento e, alternativamente, requer a relevação da penalidade aplicada no sistema dos artigos 291 do decreto 3048. Tendo em vista a impugnação acima, a DJ Porto Alegre entendeu que os autos deveriam ser baixados em diligência a fim de que o autolado, irresignado com a autuação, apresentou tempestivamente defesa acompanhando documentos e folhas tais, onde se destacam as seguintes alegações. Durante a fase de defesa, ainda haviam documentos da empresa que serviam de base para apuração do lançamento em poder do ATD fiscal, apresentado a cópia de recebo desses documentos. Os segurados declarados nas RAIS e não incluídos em GFIP eram empregados na empresa Triunfo, para os quais a autuada prestou serviço no Paraná. Houve erro de identificação de segurados indicados como consenso da folha de pagamento e não incluídos em GFIP. Cita nomes de segurados que, com estado da GFIP, para as quais foram levantados valores, como se tivessem sido omitidos. Na análise da impugnação e dos documentos acostados, verifica a necessidade de realização de diligência fiscal para que o órgão preparador apresente manifestação conclusiva quanto aos argumentos apresentados. Devem também ser prestadas outras informações que se julguem importantes para fundamentar a decisão. À vista disso, a fiscalização apresentou relatório aditivo às folhas tais, onde analisa pormenorizadamente todos os itens do despacho do ATJ-Porto Alegre, asseverando quanto ao item B, acima. Em relação à letra B da página 141, a defesa apresentada a título de RAIS, o que parece ser um arquivo gerador de RAIS, impresso em formato de texto. Tal anexo, por não se revestir das formalidades legais, não permite análise conclusiva, deixando transparecer um intuito ardiloso, necessitando para isso de consultas complexas e demoradas no sistema da Receita Federal do Brasil. Vale lembrar que foi lavrado o alto de infração, número 86, débicado de tal, por deixar a empresa sedente de mão de obra de elaborar folha de pagamento e GFIPs. Neste alto de infração foram citadas as empresas consórcio Triunfo SBS e construtora Triunfo FUSA, e foi julgado procedente. De qualquer forma, segue as informações, conforme alega a defesa, que os empregados declarados na RAIS, da empresa Perfil, e não incluídos em GFIP, desta eram empregados da empresa Triunfo, para a qual a notificada prestou serviço no Paraná. No entanto, não especificando a defesa na folha 68, que se trata de duas empresas jurídicas com CNPJ diferentes, cita ainda na folha 68, a prova do que acima foi afirmado resta substanciado mediante apresentação de RAIS do, aqui deve ter um erro da transcrição, do ano de 2003, vou até deixar aqui destacado, justamente pelas competências firmadas pela auditoria, onde consta de forma expressa, de forma expressa, separada, o nome da empresa Triunfo como sendo funcionários dela, e apresentando provas nas folhas tais e tais e tais. Com as provas que fazem parte das folhas acima citadas, de 125 a 121, anexadas pela defesa, causa perplexidade, uma vez que as RAIS apresentadas são de perfil consultoria, constando seu CNPJ, endereço, e a empresa para quem ela prestou serviço, que é para o consórcio Triunfo, e construtora Triunfo 14 SA. Nas folhas 130 e 131, conforme pesquisa nos sistemas corporativos da Receita, foi apurado que nas refipes apresentadas, tanto pelo consórcio Triunfo e construtora Triunfo SA, não foram declarados os trabalhadores no período levantado pela fiscalização, como sendo seus empregados. Este seria o primeiro ponto. No segundo, há empregados que em 2003, citados pela defesa, que em nenhum momento foram empregados dessas empresas Triunfo. A defesa cita, destaca, um total de 41 empregados, folha 68, e apresenta como prova arquivo gerador da RAIS. Em linguagem de computador, declara, declarado pela empresa, perfil consultoria, afirmando que seriam estes empregados do consórcio Triunfo. O arquivo gerador da RAIS, apresentado, é a própria prova contra a defesa, pois se trata de um documento declarado por ela, pela empresa, e neste ponto, cabe alegar, alertar o advogado, que deixou de observar a lei 10.358, dos deveres de todos que participam do processo. O Código de Processo Civil da nova orientação do artigo 14, são deveres das partes de todos aqueles que, de forma, participam do processo. Aí ele cita o artigo 14 do CPC. Deixou de observar também o Código de Ética e Disciplina da UAB. Artigo 6º. É defesa ao advogado expor os fatos em juízo falciando deliberadamente a verdade. Prossegue analisando um a um, extensamente, todos os empregados que a impugnação alega terem sido indevidamente incluídos no lançamento e que seriam empregados da empresa Triunfo. Culminando com a seguinte informação. Essa análise pormenorizada, se alguém tiver a curiosidade de entrar nos autos, vai ver que ele pegou funcionário para um funcionário foi buscar os registros desses funcionários em GTIP, em RAIS. Ele faz uma análise um por um de todos eles. Todos os empregados. Esse relatório está composto de 65 folhas. O que eu respondo é um percentual estimado de 86,15% do seu total. Gasta em tempo de pesquisa, argumentações e apresentações de tabelas para comprevar o óbvio. Desnecessariamente. Isso é, provar que a RAIS de 2003, assim como os valores lançados, as folhas de pagamento são declarações da empresa perfil. Tudo para demonstrar que toda aquela argumentação da empresa, de que esses funcionários seriam das empresas triunfos, na verdade, foram declarados por ela mesmo como sendo empregados dele. E após apresentar a planilha que demonstra as alterações que serão procedidas no lançamento, encerra a sua análise informando com esses novos valores, planilha acima, o valor do autoinflação passa de 69.536 para 67.891 conforme planilha anexa. Então ele foi retificando onde achou que deveria retificar. Regularmente intimadas sobre as informações acima, em 17 de setembro de 2008, a recorrente deixou transcorrer em álbios o prazo de que dispunha para se manifestar. Vindo ao julgamento da impugnação, a DRJ Porto Alegre julgou por acidente em parte o lançamento para retificar a multa tal como informado pela fiscalização na diligência, rejeitando todos os demais argumentos da defesa. Intimado do acorde em 13 de 10 de 2008, a empresa apresentou recurso voluntário em 7 de 11 de 2008, que é mera cópia da impugnação. É o relatório. O recurso é tempestível e atende às demais requisitos de admissibilidade, portanto, ele conhece. Conforme visto assim, o presente recurso voluntário é mera cópia da impugnação apresentada e já apreciada pela autoridade de julgadores de primeira instância. Sendo mera cópia da impugnação apresentada, faculta o artigo 57, parado 3º do anexo 2 do regimento interno deste conselho que, aí, é exatamente o caso dos autos. Entretanto, considero que, além dos argumentos já expostos pela decisão de primeira instância, há ainda alguns outros que pontualmente irem indicando a medida da transcrição que abaixo passa a fazer. do voto. Trato-se de autoinflação lavado contra o perfil por omissão de declaração de fato gerador e contribuição preemissária que foram levantadas na notificação de lançamento de débito em NFLD, tal lavada na mesma ação fiscal relativa da diferença de remuneração de empregado declarado na folha de pagamento ou nas raiz da empresa, prolabores aferidos e remuneração de administradores e e-sos. Inicialmente, cumpre explicar que não serão apreciadas nesse julgamento as alegações relativas à inconstitucionalidade e contribuições prevenciadas dependendo de a remuneração dos sócios por tratasse de matéria cuja competência é exclusiva do Poder Judiciário conforme previsto no título 4. Além dos argumentos acímeros, que diz respeito à análise da constitucionalidade da lei ainda deve ser acrescentado que já há entendimento simulado desse conselho segundo o qual o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária. Aqui eu faço um parênteses ela argumenta que aquela inconstitucionalidade relativa a sócios administradores e contribuintes individuais mas aqui já é período posterior àquela inconstitucionalidade a lei de Alfonso foi toda alterada e hoje é previsto em lei. Prosseguindo a transcrição da decisão que eu adoto como fundamento do meu voto contra a preliminar de licenciamento de defesa arguida cabe esclarecer que não assiste razão impugnante quando alega que lhe faltou cópia dos documentos utilizados para fundamentar o lançamento e que ficou sem saber a sua razão relatório fiscal da infração relatório da aplicação da multa e seus anexos são claros quanto aos fatos de circunstâncias que embasaram que embasaram indico claramente os fatos geradores emitidos de FIP justificam apresentam em fundamento fundamentação legal e quantificaram acrescentam apresentam planilhas demonstrando a composição da multa aplicada do lançamento a fiscalização utilizou documentos da própria empresa ou seja baseou-se informações produzidas pelo contribuinte que documentam ou deveriam documentar adequadamente os fatos geradores ocorridos estou esclarecido aí ele vai refutar integralmente as alegações da defesa que são exatamente as mesmas não sei se vocês querem que eu leia é basicamente o que já foi lido lá no relatório bem resumidamente mas aqui está exposto a recurso voluntário é exatamente igual então passar lá para baixo no final dessa situação além desses argumentos bem expostos pela decisão de primeira instância eu lembro que o presente se trata de autoinflação de obrigação acessória CFL 68 aplicada em decorrência do lançamento principal relativo às contribuições patronais decorrentes da mesma ação fiscal conforme se apura no termo de encerramento da ação fiscal de folhas 26 constituídas por meio da MFLD da abicagem número tal e autuada no processo número tal que julgado por este conselho de recursos em 17 de abril de 2013 negou o provimento ao recurso voluntário por meio do acordo número tal e a esse respeito prescreve o artigo 6 aí eu transcrevo aqui o regimento para dizer que ele é um processo reflexo tal reunião processual este conselho vem decidindo uniformemente desde o extinto conselho de contribuintes que os processos reflexos servem sempre a decisão proferida no processo principal anterior dos acordos lá embaixo aí eu transcrevo aqui uma série de acordos nesse sentido assim também por decorrência do que já foi decidido no processo principal meu voto é pela manutenção integral da decisão de primeira instância por todo exposto voto para o conhecimento do recurso para negar-lhe provimento é como voto foi presidente alguém tem algum apontamento fica um caso simples me parece então se ninguém tem observação vou passar a votação Mário acompanha o relator senhor presidente acompanha o presidente obrigado acompanha 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 o relator presidente eu também acompanho então ficou a autonomidade de voz foi negada pelo mental recurso no item 86 pode passar para o Caio de novo com a palavra 87 por favor 87 da pauta ok só um minuto deixa eu abrir ele aqui trata de recurso voluntário apresentado quanto a corda número tal da DRJ Ribeirão Preto que julgou o procedente do lançamento cuja emenda foi a seguinte transcrita abaixo conforme a autoinfração as folhas 12 a 6 o contribuinte foi atuado por apresentar a fiscalização documento ou livro relacionado com as contribuições previdenciárias conforme contendo informações diversas da realidade conforme descrito pelo relatório fiscal da infração em diligência fiscal desenvolvida na empresa hora autuada para instruir processo de pedido de reembolso de salário maternidade pago à funcionária tal constatamos através de pesquisa realizada nas lojas da vizinhança eu vou até tirar o sobrenome dela aqui não é necessário constatamos através de pesquisa realizada nas lojas da vizinhança examinando documentos da empresa ou abaixo discriminado avenida presidente vargas tal senhor fulano de tal inquiridos se conhecia senhora fulano de tal e se tinha conhecimento que a mesa trabalhava na empresa ao lado da sua disse que realmente conhecia a pessoa acima mas que se afirmasse que tinha conhecimento de que a mesa trabalhava na empresa do senhor fulano estaria mentindo pois já tinha visto essa pessoa algumas vezes nesse estabelecimento mas não trabalhando e sim pelo motivo do mesmo que pertencerem a pessoa de sua família o caso é o seguinte a fiscalização previdenciária anteriormente a unificação ela tinha além das atribuições de fiscalizar a arrecadação previdenciária ela também tinha a atribuição quando o setor de benefícios do INSS recebia um pedido de benefício que ele julgava duvidoso ele fazia um pedido de diligência a fiscalização para verificar se aquilo lá procedia no caso essa pessoa entrou com pedido de licença maternidade e era comum esse tipo de ocorrência essa a segurada que pede o auxílio maternidade é cunhada do dono dessa empresa tá então a fiscalização foi até lá e aí entrevistou pessoas vizinhas lá para perguntar se ele tinha se ela tinha tinha um conhecimento dela trabalhar ali ou não tá isso vem sendo descrito aqui pelo 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 relatório da fiscalização tá é então são essas as entrevistas ali examinando o documento do departamento pessoal da empresa constatamos que é exigência de registro de apenas um empregado anterior ao da senhora Alessandra e na função de auxiliar de comércio com salário de R$290 no verso da folha 3 onde consta o registro da segurada Alessandra consta no campo observações demissão sem justa causa foi aposta a data de demissão e depois passado corretivo e não foi assinada a segurada Alessandra consta das folhas de pagamento emitidas em datas corretas foram recolhidas em época própria e GFIPs emitidas também em época própria apesar da documentação ter sido emitida e quitada em época própria as informações obtidas na vizinhança da empresa divergem dessa realidade ou seja de que a segurada Alessandra não trabalhou e nem trabalha na empresa Cristiano Lino Oliveira microempresa ainda no que diz respeito a motivação do lançamento consta as folhas 16 a 20 informação fiscal de onde se trai que Cristiano Lino Oliveira titular da empresa requeriu o reembolso salário e maternidade paga a fontanária Alessandra no período tal no setor de arrecadação da unidade de atendimento da receita previdencial e previdência Epitácea a empresa Cristiano Lino estabelecido na vila presidente Vargas contratou a empregada Alessandra em 1 de 8 de 2005 na função de gerente com salário de R$ 1.010 o setor de arrecadação da EPS da presidente Epitácea sem dúvida analisando os documentos apresentados junto com o requerimento de reembolso sendo empregada cunhada do dono da empresa e tendo como único empregado anteriormente registrado fulano com data de emissão e tal e demissão e tal na função de auxiliar de comércio com a valor de R$ 290 a empresa não manteve empregados registrados encaminhou o processo de requerimento de reembolso para a sessão de fiscalização de fiscalização em presidente Prudente em 15 de dezembro de 2006 mais ou menos às 8h30 esse auditor compareceu ao estabelecimento da empresa mas o mês estava fechado essa fiscalização realizou então diligência nas empresas da vizinhança para apurar se os vizinhos tinham conhecimento de Alessandra Sanches trabalhava mesmo na empresa hora em pauta e constatou o abaixo descrito aí ele repete lá as novas entrevistas novas oitivas de testemunhas em consulta do sistema informatizado da previdência social apesar das informações acima verificamos que a empresa tal declarou no prazo das GFIP a empregada Alessandra como segurada empregada com admissão em 1 do 8 e remuneração do valor de 1010 então formalmente ela está regular a empresa ela consta de folha de pagamento e consta de GFIP tendo em visto o acima esse auditor fiscal entende que a empresa apesar de apresentar a documentação referente à segurada Alessandra toda em época própria e suportar o pagamento do salário já mencionado não retrata a realidade visto as informações obtidas na vizinhança ou seja que a segurada Alessandra não trabalhou efetivamente na empresa a hora em pauta considerando também a reação do contador ao requerer pedir o cancelamento dos processos de requerimento de reembolso ele a fiscalização chegou aí ao contador e o contador a hora que viu a fiscalização não devia ter pedido isso né então ele ele traz essa argumentação regularmente intimado o lançamento a contribuinte apresentou a pugnação argumentando em síntese que a conclusão que chegou a fiscalização sobre serem verídicas informações prestadas contra a funcionária está equivocada uma vez que pelos documentos dos autos haveriam provas da atuação da mesma antes e depois da licença maternidade a própria fiscalização apurou a regular contratação e registro da funcionária além do efetivo pagamento de seus salários e o recolhimento de encargos e respectiva declaração em Recife os vizinhos entrevistados são pessoas idôneas e que os mesmos diante da abordagem feita pela fiscal que não explicou a finalidade da entrevista referente a um processo do qual eles nem possuem conhecimento não quiseram expor a senhora Alessandra achando que qualquer declaração específica poderia prejudicá-la de alguma forma e que hoje ciente de que se trata do que se trata sobre solicita de maternidade não se eximile em prestar declarações a respeito da mesma por esse motivo requer a final diante do exposto venha perante essa conceituada unidade e dê provimento à defesa e faça justiça a fim de comprovar essas alegações a empresa anexou documentos a folhas tais após o que tendo os votos sido remitidos a DRJ Ribeirão Preto foram baixados de diligência conforme o despacho de folha 106 para cientificar do referido aí o sujeito passivo tempetivamente traz os documentos folhas tais faça necessário o exame e manifestação ao seu auditor fiscal atuante sobre os mesmos através de informação fiscal cuja via deverá ser encaminhada ao interessado emitido as atos à unidade lançadora essa distribuiu o feito a outro auditor em função do falecimento da auditora que originalmente efetou o lançamento sendo informado então que considero que os documentos apresentados pela empresa as folhas tais só poderiam ser analisadas pela auditor autuante que era impossível esse auditor absteve-se de analisá-los procurando outras formas de comprovar os fatos da autuação e para fazer essa demonstração a informação fiscal limita-se a analisar a contabilidade da empresa e apontar mediante quadros analíticos se a empresa possuía saldos em caixa suficientes para fazer frente aos pagamentos declarados e além disso relativamente ao resultado contábil indicou a ocorrência de lucro ou prejuízo no período analisado culminando com a informação atribuída ao contador da empresa de que os pagamentos efetuados da empregada da alessandra eram feitos em dinheiro intimada dessa informação fiscal a empresa se manifestou as folhas em 13 de outubro de 2007 apresentada defesa tempestiva foi instado a comparecer aos autos para prestar informação fiscal o digno autor fiscal da Receita Federal plano edital o qual não esclareceu sobre as razões de fato e de direito constante dos autos limitando se apresentar um demonstrativo do caixa da empresa compelida a prestar declarações no cartório da delegacia de polícia federal e presidente prudente a declarante fulana respondeu que foi instarado um inquérito policial relativo a esse caso a fiscalização entendeu que haveria uma fraude então ela declarou que é gerente administrativa na empresa denominada Hacri Piscinas que a demissão Hacri Piscinas é o nome da não sei por que que não saiu aqui Hacri Piscinas é o nome fantasia da da autuada aqui da Cristiano Lino Oliveira ME que estava grávida de um mês na ocasião da sua licença maternidade que é a única funcionária contratada do estabelecimento que exerce diversas funções na empresa dentre as quais atendimento e visita clientes encaminhamento dos documentos para escritório de contabilidade e pagamentos bancários que todos os registros foram efetuados em sua CTPF que percebe o valor de 1.057 que a empresa é optante pelo Simps e esclarece que efetivamente trabalhava na empresa esse foi o depoimento dela na Polícia Federal além dessas informações sobre manifestação a empresa reforça os argumentos já expostos na impugnação quanto ao descabimento da multa aplicada culminando com o seguinte o salário maternidade é devido eis que a empresa efetua seus recolhimentos de impostos dentro do prazo regulamento estabelecido pela Previdência não se isentando de nenhum dever de imposto pelas redes trabalhistas além do fato de a funcionária gozar de licença que lhe assegura 120 dias recebendo seu salário normalmente tendo auto-ante reconhecido a capacidade probante e legal da documentação solicitada requerce provimento da defesa com cancelamento do auto-inflação retornando os autos à DRJ Porto Alegre no meio do espaço de folhas tais os autos foram novamente baixados de diligência para que a unidade lançadora se manifestasse sobre os documentos folhas tais anexados pela defesa na impugnação e que não foram analisados na primeira diligência determinada pela DRJ distribuído feito a um terceiro auditor diferente a autoridade lançadora informou que indiligência fiscal realizada na cidade de Presidente Epitácio foram ouvidas as pessoas da vizinhança da empresa a terceira vez foram ouvidas citadas nas folhas tais do presente processo a saber o senhor tal tal e tal conforme declarações anexas assinadas pelas pessoas acima citadas todas reiteram as declarações prestadas nas referidas folhas do processo ou seja que viam com frequência a senhora fulana nas dependências da empresa mas que não podiam afirmar se a mesma era funcionária ou não e que não sabiam seus horários de funções no mesmo dia também nos dirigiam ao escritório Braga propriedade do senhor fulano de tal responsável pela escrita fiscal da empresa o qual não se encontrava no local mas com quem na oportunidade mantivemos contato telefônico o qual confirmou a afirmação descrita nos parábios tais na folha 16 ainda no escritório de contabilidade confirmou as informações relativas os itens tais e tais da folha 7 cabe ressaltar que essa fiscalização já tinha anteriormente entrado em contato com a polícia federal via telefone que informou que o processo já se encontrava na terceira vara da justiça federal na justiça federal o processo recebeu o número tal em leitura as peças do processo judicial verificamos o depoimento da senhora fulana na folha 67 onde afirma que foi contratada quando estava grávida de um mês na folha 77 do processo judicial consta o testemunho do senhor Armando ouvido em 9 de 2007 virtude da carta precatória onde afirma a senhora Alessandra trabalhava na empresa na folha 99 do processo consta o depoimento do senhor cristiano que afirmou entre outras coisas que contratou a senhora Alessandra para serviços gerais mas que à época não tinha conhecimento da gravidez desta a partir da folha 103 do respectivo processo judicial constam cópias da declaração das testemunhas apresentadas pela defesa e que são as mesmas constantes do processo administrativo em questão a saber se o plano estão intimada do resultado da diligência a contribuinte apresentou manifestação a folhas tais onde simplesmente reitera os argumentos expostos quanto a ser indevido o auto de infração anelizado todo esse conjunto de argumentos e provas até então produzido a DRJ Porto Alegre julgou improcedente a impugnação regularmente intimada da decisão em 23 de janeiro de 2009 a contribuinte aprestou recurso voluntário em 20 de fevereiro de 2009 onde repisando o que já argumento argumentaram as suas manifestações até então acrescenta ainda que instaurado o inquérito policial para se apurar a prática em tese de delito previsto no artigo 297 do código penal por inserção na folha de pagamento ou documento de informações destinadas a fazer prova perante a presidência social de pessoa que não possuía qualidade de segurado obrigatório o mesmo foi arquivado não há prova de materialidade do delito eis que todos vizinhos do comércio do senhor Cristiano afirmavam que aqui tem um erro aqui na transição afirmavam que ela trabalhava na empresa Cristiano Lina concluiu o Ministério Público Federal com efeito falta a justa causa necessária para amparar a imputação antes inexistência de pobre da materialidade do delito e lá eu transcrevo a parte que está destacada no relatório fiscal na infração com o signo autuante apesar da documentação ter sido emitida e quitada em época própria as informações obtidas na vizinhança da empresa divergem dessa realidade afinal requer o cancelamento do auto de infração bom o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade portanto dele conheça analisando detidamente tudo o que dos autos consta conclui-se que toda a controvérsia reduz a valorização das provas que constam dos autos relativamente a ocorrência ou não da infração apontada pela fiscalização no lançamento justamente por conta disso venho desde logo propor à turma converter o presente feito em diligência pelo seguinte como vimos acima no relatório desse lançamento decorreu a ação judicial a qual em breve consulta via internet se constatou que se encontra arquivada não tendo sido possível extrair do sítio do TRF da terceira região os motivos que determinaram tal arquivamento apesar disso informa o recurso voluntário no trecho acima transcrito eu estou retranscrevendo aquela parte ali de cima do final do recurso voluntário em que pese entender que caberia ao recorrente instruir os autos com peças por ele mesmo citado e seu recurso voluntário a fim de devidamente comprová-las entendo que é precário julgarmos o presente feito sem ter a certeza quanto aos fatos acima descritos pois a princípio se a conduta criminosa acima foi afastada por falta de sua devida comprovação que se dirá da imposição de penalidade pelo doce cumprimento de obrigação assessória previdenciária cujos fundamentos de sua exigência são justamente os fatos que embasaram a representação fiscal para fim penais da qual decorreu a ação judicial antes referida por esse motivo a fim de que possamos ter certeza sobre os fatos narrados pelo recurso voluntário proponho a conversão do presente de julgamento de diligência para que o recorrente seja intimado a instruir os autos com as folhas tais do inquérito policial indicado no recurso voluntário instruir os autos com as peças do processo judicial número tal onde constam os motivos que terminaram o seu arquivamento após retorne os autos a esse conselho para prosseguimento do julgamento essa é a minha primeira proposição senhor presidente de conversão e diligência eu tenho por acaso eu já realizei algumas dessas diligências exatamente nesse mesmo caso tá e é bem comum você verificar você chegar lá e as pessoas estarem tentando realmente incluir um parente aparente grávida para receber o salário maternidade é muito comum por isso que a fiscalização era sempre chamada para verificar isso só que nesse caso o contribuinte demonstra e a fiscalização atesta que ela está registrada regularmente em folha de pagamento tá registrada em GFIP foram feitos os pagamentos do salário dela no período e me pareceu a autuação tá toda fundamentada no depoimento das testemunhas que não foram conclusivas dizendo se ela trabalhava ou não lá além disso tem a questão do tanto depoimento deles na polícia federal quanto a ação judicial que foi arquivada por falta de provas né então ao que eu estou querendo justamente verificar se foi isso mesmo se foi arquivado por falta de provas simplesmente ter essa segurança porque eu acho que não cabe manter uma autuação com base numa conduta que o próprio Ministério Público Federal e a Justiça já declarou que não existiu ou que não tem provas que ela existiu esse é o argumento O contribuinte ele chega a mencionar claramente assim que já foi arquivado e tal ou é uma coisa que está nos autos assim que ele postula isso aí que eu fico preocupado a gente está no recurso voluntário inclusive eu fiz a transcrição ele está até destacado em letra maiúscula aqui ó o mesmo foi arquivado por falta de prova falta de materialidade está no recurso voluntário mas ele não tem os claros ali a respeito exatamente exatamente então por isso é que eu estou trazendo essa proposta são hábeis a demonstrar que foi arquivado por falta de prova mas não são hábeis para dizer que provas seriam essas etc etc seria isso é eu estou querendo tirar essa eu quero que ele junte as provas que ele menciona seja do inquérito policial seja da ação judicial que demonstrem o arquivamento dos procedimentos por falta de prova para que a gente possa verificar a materialidade da infração aqui ou não ok e a outra solução que você daria seria julgar aqui embaixo eu tenho o voto pronto eu acho que não é o caso de a gente entrar agora se a gente não sim é não é só estou mencionando que você em tese você fez uma uma análise dentro do possível que tinha dos elementos e chegou a uma conclusão também sim não sei para só falar para o colegiado aí debate e votação é o último processo da manhã tá gente só para depois a gente vai para o intervalo de almoço mas e quem é vontade faz as considerações se não é justa eu passo a colher os votos aí Mário eu dei uma pesquisada boa aqui no processo de fato eu acho que tá muito difícil de caracterizar essa materialidade se pedir como o processo judicial tem uma determinação do juiz por arquivamento a gente vai reanalisar a decisão judicial eu acho que a coisa a despedir não tá vinculado nessa decisão propriamente mas eu acho que é meio inócuo também eu caminharia para a votação mesmo e dizer que não tá caracterizado nos autos a dúvida quanto é efetiva a ocorrência daí seria até crime mesmo de falsidade mas como é uma dúvida eu aplicarei no artigo 112 mesmo eu encaminharia para a votação a priori eu queria ouvir os outros aí com o entendimento de que seria o caso mais de julgar do que baixar a inteligência a gente já já vota direto até para não ficar não complicar a gente já vota direto até porque você tem uma solução aí todos estão com a minuta estão vendo para o processo a gente eu também tenho mais ou menos pelo espírito do Mário também eu acho que a gente tem que trabalhar isso aí vai alongar muito esse processo que já demora e a gente vai julgar conforme a prova dos autos mesmo e formar uma convicção eu acho melhor não sei para a gente poder de repente já passar pela leitura se for o caso da 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 outra proposta do relator o que vocês acham Martim eu estou acompanhando o relator no sentido de jogar direto você acha que não não ele está justamente na verdade a gente está fazendo uma votação eu só estou realmente querendo ver o colegiado só para vocês se manifestarem eu e o Mário a gente acha que talvez nós não é necessário porque na verdade a proposta ele tem uma proposta ele tem as duas propostas mas ele está ele está assim um pouco mais inclinado para a diligência mas por ele tem condições de julgar dentro que tem nos autos embora talvez fosse melhor para ele baixar a diligência o Mário quer falar de novo é só aclarear porque ele não está propondo julgar ele está propondo dirigência o Martim está propondo para julgar na verdade ele está propondo a diligência a proposta dele é a diligência concordo tecnicamente está mais correto mas ao mesmo tempo também se realmente é uma parte entre ele talvez ele mude o voto dele então vamos fazer votação de diligência acho que é melhor mesmo eu tenho uma pergunta a gente faz aí ele muda o voto então eu vou quando chegar no último aqui ele ah não vou mudar meu voto não tem problema fica melhor para não ficar registrado em atas duas votações fica uma complicação Mário então assim Mário como vota o Martim acho que tem uma pergunta antes é se o relator caso não seja aceita a proposta de diligência se ele está confortável com fazer o julgamento sem a diligência ou se ele acha melhor a diligência mesmo eu acho o seguinte o julgamento agora ele vai levar em consideração de que a meu ver há dúvidas quanto a ocorrência ou não a proposta de diligência era para eliminar essa dúvida agora havendo dúvida no estado em que se encontra o processo aí eu vou propor a aplicação do artigo 112 do CTN para dar provimento ao recurso porque eu acho que não está devidamente caracterizado então se para todos vai ser uma outra proposta então está aí o voto dele está aí Martim está na minuta eu vou para a diligência mas eu mais vou botar primeiro eu acho que se for para a diligência eu acho que está muito está pedindo aqui cópias do Zal do inquérito policial cópias do Zal do processo judicial e retornar para a gente para a apreciação da turma ou seja qual é a função nós vamos analisar os autos do policial do judicial mesmo já com a decisão do juiz lá de arquivamento eu estou só justificando o meu voto eu acho que a gente vai fazer uma análise de uma coisa que já foi decidida pela justiça nós vamos fazer análise eu quero eu quero ter segurança porque a afirmação de que a ação judicial foi arquivada por falta de provas é do contribuinte eu não consigo extrair dos autos da ação de que foi esse mesmo motivo eu quero saber só o motivo porque foi arquivado isso não consta lá da informação fiscal eu estou na dúvida se eu li em algum lugar não consta não consta a última informação fiscal não mas se você quiser dar uma olhada quiser pedir vista cada um tem que estar tranquilo quanto a isso agora essa informação eu inclusive tentei buscar via sites não consegui eu achava que tinha lido alguma coisa ali mas realmente a leitura da gente é muito rápida eu acho que não tem nenhum problema fazer diligência se existe dá dúbio daria provimento porque acho que sim mas faz a diligência não vejo nenhum problema não eu concordo eu acho que você está disposto no decreto a possibilidade de diligência e bem fundamentado para o Caio as dúvidas eu também não vejo problema não olha eu vou pedir isso então de mesa eu acho que é muito protelado deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se tem alguma evidência melhor eu acho que a gente volta amanhã de manhã se for o caso pista de mesa para o pista de mesa para o doutor Mário ok vamos sair para almoço gente vou pedir para são meio dia e quatro vou pedir para o apoio interromper a gravação e os colegas também que estão estão aí no registro gravação interromper que estão aí no registro